Olá, pessoal! Bom, ensino mais um vlog aqui no canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha rotina, né, com o Castiel, cuidando da casa, que, né, nessa quarentena não tem muito o que fazer, então é só ficar em casa e cuidar da casa e das coisas aqui. Por isso que eu tô até sumidinha aqui do canal, porque não tem muito o que gravar, sempre faço as mesmas coisas, então... Mas hoje eu resolvi compartilhar um pouquinho com vocês, porque, assim, a rotina eu falo, mas, assim, a gente não tem uma rotina certa, sabe? Cada dia é um dia, cada dia acontece e faz as coisas num tempo diferente. E até com criança, né, vocês sabem que quem tem criança tem que ser no tempo deles, né? Tem dia que tá mais tranquilo, tem dia que... Igual tem dia que o Castiel quer mais colo, tá mais carente. Então, é isso. Mas antes de começar, já deixa o seu like aí, se inscreva aqui embaixo no canal, que me ajuda bastante. E bora lá! Bom, eu já tô com cinco meses já, daqui a um dia eu tô aparecendo aqui já ganhando e vocês não sabem, né? Mas eu vou começar a gravar mais nossa rotina. Eu tenho que gravar, né, o vídeo dos primeiros sintomas, que, né, já tô com cinco meses e não gravei ainda, por ficar enrolando, né? Então, eu vou pegar mais ânimo e começar a gravar mais pra vocês. Daqui é minha barriguinha. Olha o tamanho da barriga. De cinco meses. Pra deixar registrado aqui pra vocês. E deixa aí nos comentários o que é que você acha. Dessa vez é menino ou menina? Hoje é sexta-feira, eu tô gravando esse vídeo sexta-feira, dia 15 de janeiro. E amanhã, no sábado, eu vou fazer ultrassom. E aí, se o neném colaborar, né, a gente já descobre o que é e acaba com essa ansiedade logo. Bom, a maioria das pessoas tá falando que é menina. Mas, vamos ver, né? Vamos ver quem que vai acertar, quem que vai ser esse neném. Que eu não vejo a hora de descobrir o que é logo pra eu poder começar a comprar as coisinhas. Começar a montar o enxoval, né? E mostrar tudo aqui pra vocês também. Agora eu vou fazer o almoço. E já é meio dia e pouquinho. Aí eu vou fazer o almoço ali rapidão. E depois eu vou organizar a casa. Até que hoje não tem muita coisa assim pra fazer. Porque ontem eu lavei roupa. Aí eu limpei a casa mais tarde. Então, a casa tá limpinha. Não precisa limpar. É só organizar o quarto, a sala. É só organização mesmo. Guardar a roupa, né, que eu lavei ontem. E fazer o almoço. E a louça não tem, porque eu também já lavei tudo. É mais organizar e arrumar as coisas mesmo. Então, chega de blá 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 e bora lá. Bom, o almoço também é bem simples. Eu tô esquentando o arroz. Aí o feijão é só complementar. E fritar a carne e fazer uma salada, né? Porque ontem a gente não jantou a comida. E aí sobrou bastante arroz. Então, é só esquentar. E eu tô de fogão novo. Meu fogão branquinho, branquinho, bonitinho. Agora só falta as panelas novas, né? E igual eu mostrei a barriga. Eu nem ia mostrar, não. Mas o fogão antigo é esse. É que a gente ganhou, né? Quando eu e a gente tava junto. A gente ganhou esse daqui de seis bocas. E aí a gente viu esse daqui. Ele é usado também, mas ele tá bem mais novo. Ele é um modelo mais novo. Então, a gente comprou por um precinho bem bacana, assim. E eu gostei bastante. Ele é cinco bocas. E ele é branquinho, bonitinho. E eu gostei bastante. Tô gostando bastante. E é isso. Aí eu tô esquentando o arroz ali. Vou fazer aqui rapidão. Vou ficar filmando pra vocês. Não vou demorar mais ainda. Eu vou fazer o almoço aqui rapidão. Aí depois eu volto aqui pra falar pra vocês. Porque eu também gosto de fazer as coisas aqui na cozinha. Tipo, lavar a louça, fazer almoço. Assistindo vídeos, né? No YouTube ou Stories no Instagram. Então, quando eu for organizar o quarto, a sala, as outras coisas. Aí eu mostro pra vocês. Eu também vou fazer o almoço. Lavei a louça que tinha ali. Que era bem pouquinha. E aí eu acabei já organizando a sala. Mas eu não mostrei mais nada pra vocês. Porque o fogão que eu mostrei pra vocês. Que é o nosso fogão antigo. A gente doou, né? Aí os rapazes vêm buscar aqui. Aí, ó. Pode ver, ó. Já buscaram ali. Aí eu acabei já organizando aqui a sala, né? Aí ficou assim. Cachorro ali pra gente poder almoçar. Aí já li a baguncinha dos brinquedos dele. E ele tá assistindo desenho. Então eu vou dar aqui o almoço pra ele. Vou almoçar também. E aí depois eu vou organizar o quarto ali, né? É só arrumar a cama mesmo, o berço dele. E aí lavar a louça do almoço depois, né? Que o almoço não sai e tudo mais. Lincar o fogão. Dobrar a roupa e guardar. E lavar o banheiro. Aí eu fico livre. Sem serviço nenhum. E aí talvez mais tarde eu vou ir lá na casa da minha tia. Dar um passeio, né? Ver ela um pouquinho. E... Então bora lá dar papapos nesse neném. Daquela hora eu dei almoço pro Castiel, né? Almocei e badei um sono, um sono. E agora tá chovendo bastante. Não sei se vai dar pra vocês verem. Chovendo. E eu vou arrumar aqui o quarto. Rapidinho. E recolher a roupa que tá lá fora, né? No baral ali na área. Pra eu poder dobrar as roupas. E... Ver se eu consigo lavar o banheiro. Mas a minha vontade mesmo é de deitar e dormir. Mas então é isso. Eu vou gravar aqui pra vocês. Arrumando aqui o quarto rapidinho. E fazendo as outras coisas. Aí depois eu vou ver se eu dei do fogo no Castiel. É... Querido lá na minha tia. Mas agora chovendo. Esperar parar de chover. Então é isso. Música Caliente. 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 Bom, terminei de arrumar o quarto, ficou assim, ó, berço, a cama arrumadinha, aí a sala também tá arrumadinha, o Castiel tá assistindo TV, ali fica assim mesmo, que é os brinquedos do Castiel, aí aqui a cozinha, eu vou lavar essa louça aqui, quer dizer, eu vou guardar essa primeira, né, lavar essa daqui, limpar o fogão, e é isso. E aí o banheiro acho que eu vou lavar mais tarde, aí tem os cortes aqui também, eu nem vou mostrar pra vocês, mas tá mais ou menos organizado, então agora eu vou guardar essa louça aqui e lavar o resto. Tchau, tchau. Então, pessoal, a cozinha ficou assim, eu arrumei a mesa, limpei o fogão igual vocês viram, lavei a louça. Tem um menininho falante aqui. Que isso, amor? É? Agora eu vou comer, né, porque eu tô comendo um queijinho, dividi esse bolinho com o Castiel, aqui tá um cafezinho. Ai, ai, agora eu vou sentar um pouquinho pra descansar, porque olha, agora que essa barriguinha tá cansando pra fazer as coisas, hein, pra ficar em pé assim, meus pés começam a doer, doer, doer. Então, sentar agora um pouquinho, vou brincar um pouquinho com o Castiel, daqui a pouco eu vou dar um banho nele, porque já tá esfriando, né, igual choveu, aí tá esfriando. Aí eu vou já tomar, dar o café aqui pra ele também, e já dar um banhozinho nele, e depois sentar ali pra brincar um pouquinho com ele. E aí mais tarde eu vou fazer janta e ficar à toa, né, esperar lá chegar, e a gente sempre assiste série, né, a hora que a gente chega. Agora a gente terminou de assistir Vikings, acho que vai sair mais episódios, né, mas enquanto isso, a gente começou a assistir a série Looping. Nossa, eu tô amando, a gente tá no segundo episódio, no começo do segundo episódio, já tô amando a série, muito top. Se você conseguir assistir aí, é uma boa indicação de série pra você. Então, aqui, comer meu queijinho, tomar meu cafezinho. Né, meu amor? Você vai papar também? Ele vai subir aqui. É, deixa eu, amor, colocar aqui. Dá um banhozinho nesse neném. E brincar um pouquinho com ele, né, meu amor? Brincar um pouquinho com esse neném. Você vai sentar aqui? Você vai sentar com a mamãe. A gente vai papar. A gente vai papar. Esse menino é um café. Deixa aqui. Fica um pedacinho de queijo. Queijo? Queijo? Morde. Morde? Hum, que gostoso. Não, depois eu tomo. Fala pro pessoal. Hum, que gostoso. Como que fala assim? Faz? Não, senta. Como que faz? Hum, que gostoso. Faz, pessoal, ver? Você é tão bonitinho fazendo assim. Hum. Hum, que gostoso. Hum. Coisa linda. Tá louco pra pegar o café? O menino que gosta de café. Dá o bolinho pra gente comer. Pra gente dividir. Dá o bolinho pra gente dividir. O bolo. 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 Deixa eu dar com esse roxo aqui na testa, porque... Tava fazendo gracinha esses dias ali com a avó dele, aí deu de testa na quina da porta ali. Ai, menininha. Quando só no roxo aparece outro. Mas é assim mesmo, né? Criança. Eu vou deixar um videozinho aí pra vocês, que eu gravei ele de manhã. Falar uns negócios. Tão bonitinho, tão inteligente, tão esperto. Tudo que a gente fala agora ele quer repetir também, né? Pra poder aprender a falar. Mãe, vem. Faz dois. Dois. O Caché vai fazer dois anos. Beleza. Dois. Beleza. 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 Dois. Beleza. Beleza. É beleza. Dois. Minha menina vai fazer dois anos. Né? Dois anos. Dois anos. Minha menina vai fazer. Dois? Dois anos já. Até? Eita, beleza. Beleza. É. Mãe. Oi? Mãe. Oi. Mamãe. Mamãe? Mamãe. Oi. 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 Tudo bem? Oi. Oi, tudo bem? Oi. Oi. Tudo bem? Oi. Tchau. 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 Tchau, tchau. É. E eu já postei esse vídeo lá no Instagram. Então, se você não me segue, é bem importante vocês me seguirem lá. Sempre tô postando fotinha, algum vídeo, alguns stories. Então, me segue lá. Tô deixando o arroba aqui embaixo pra vocês. E é isso o vídeo de hoje. Acho que deve ter ficado gigante já esse vídeo, né? Nunca aparece. Quando aparece é com um vídeo enorme. Mas, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu já vou dar um jeito de editar ele agora. Já enviar pro YouTube, né? Fazer a capa, deixar tudo certinho. E vou deixar programado pra vocês assistirem amanhã, no sábado. E amanhã, sabadão, eu vou gravar outro vlog pra vocês. Que é, né? Da Ultrassom. E revelando pra vocês o que que é o neném. Se o neném colaborar e deixar a gente ver o que que é, né? Aí, dizer que vai cortar o queijo. Não pode, meu amor. Mexer com faca não, é perigoso, tá? Daqui mão, né? E aí, se o neném colaborar, a gente vê o que que é. Já mostro pra vocês. Revelando o que que é o nosso baby. Vou tirar print de algumas conversas. De algumas pessoas que dêem opinião, né? Do que que é. Mas, eu já vou adiantando que a maioria acha que é menina. Mas, eu vou ver se eu consigo ligar pra minha mãe. Vídeo chamada e gravar, né? Um pouquinho. Ela falando o que que ela acha que é. Porque até agora não deu a opinião do que que ela acha que é. Quem eu conseguir filmar, assim, né? Dando a opinião, eu vou filmar. Se não, tem igual minhas amigas que eu... Conversei, né? Ontem com elas. E todas elas falaram o que que elas acham que é o neném. Então, eu vou tirar print e mostrar pra vocês. E depois do vídeo do Ultrassom, que a gente descobriu o que que é. Eu vou gravar também... De quem eu consegui também, né? A reação das pessoas. Eu falando o que que é. Gravar a reação da minha mãe. Porque minha mãe não tá aqui, né? Então, tem que ser por vídeo chamada. Eu vou gravar a reação dela. Tem minha tia, né? Que mora aqui. Eu vou tentar gravar a reação dela também. E a minha sogra. E tem minha avó também, né? Então, eu acho que vai ficar bem legal o vídeo. Então, já se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo dos próximos capítulos aí. Deixa o like que me ajuda bastante. Saber que vocês estão gostando do vídeo. E siga a gente lá no Instagram. E tchau! Dá tchau! Tchau, tchau! Joga beijo! Ai, que lindo, mamãe! Então, até amanhã, gente! Tchau, gente!